Se pudessem falar um pouquinho, a Mostra BID foi adiada agora para o mês de novembro, esperamos que já estejamos numa situação bem mais confortável nesse período. Eu queria que os senhores falassem um pouquinho sobre a importância da Mostra BID e se seria um momento para atrair, inclusive, mais atenção para o Brasil, já que as outras feiras internacionais estão sendo canceladas. Eu queria que os senhores falassem um pouquinho dessa oportunidade, como o senhor falou no começo lá, que a gente tem que criar as oportunidades. Será que essa é uma oportunidade para a gente chamar esse holofote para o ProBID? Por favor, gostaria que os dois falassem um pouquinho. Pode começar, Galo. A Mostra BID Brasil já é um grande sucesso do ponto de vista de interesse das empresas. De fato, muito dos passos já foi comercializado. De ponto, o Ministério da Defesa e as forças individuais mostraram muita intenção e atenção com a feira, então vai ser um momento importante. O fato de ser realizado em Brasília também é muito importante, porque permite que os adidos de forças estrangeiras vejam o que a base industrial brasileira, das empresas que operam no Brasil, tem capacidade de fornecer. Levando-se em conta que, neste ano, diversos eventos foram cancelados e postulados, a BID Brasil vai acontecer num momento estratégico para que as empresas brasileiras tenham capacidade de mostrar, não só para as forças e para os tomadores de decisão em Brasília, mas também para os adidos e o que a base industrial de nosso país pode fazer. Em particular, gostaria de convidá-los, para as empresas que ainda não aderiram, que lá estejam, será uma oportunidade bastante única. Finalmente, como último ponto de destaque em relação à Mostra BID Brasil, é um momento importante para a nossa indústria, porque, ainda que tenhamos total engajamento do Executivo Federal em relação à base industrial de defesa, é sempre muito importante se manter um diálogo com o legislativo. O fato de ser realizado em Brasília e o fato de, nessa legislatura, haver diversas pessoas sensíveis ao tema de defesa e segurança permitirá com que haja uma difusão importante em relação ao legislativo e da agenda de defesa e segurança. Convido todos a visitar a Mostra BID e basta dar aula no Google aí, acham facilmente a página da Mostra BID Brasil. Obrigado. Muito bem, a resposta do Dr. Galo foi bastante precisa e exaustiva, não me resta muito acrescentar, a não ser dizer que a Mostra BID Brasil é uma das prioridades do Ministério da Defesa, nós já temos os recursos consignados para realizar os investimentos necessários, é um evento muito importante para a retomada da atividade econômica da nossa base industrial de defesa, e não tenho dúvida de que será realmente um grande evento para fechar esse ano de uma maneira brilhante.